Lavadora Consul Cargo 10kg, Consul Super Cargo Essa daqui a 10kg não tem um botão de liga e de liga Ela é a CWL10A, aí tem a CWL10B que é a Maré Lavando aqui uma carga de roupas Meu pai tem essa maninha de colocar tudo pra lavar boiando, Deus me livre Depois eu passo ela pro nível baixo na hora do enxágue A mecânica tá um pouquinho pesada, mas a gestação dela é excelente Ela tá com a placa original, glória a Deus Lavando com sabão como lavagem perfeita Apenas uma tampa, um pouco de vênix e o restinho do amaciente que tinha Programa completa, turbo O amaciente já coloquei aqui Colocamos a tampa de sabão O turbo dela é excelente O normal dela é bem fraquinho Não dá nem gosto de usar Teria uma Consul Cargo de novo Eu já tive a Consul Cargo de 8kg Teria outra Eu acho que eu teria de 8kg de novo Pra ela ter aquele super agitador Se o agitador for o original O agitador multifuncional Vou colocar um pouquinho mais de sabão Não foi isso que Macumba que fizeram A agitação do molho dela é bem curtinha Ainda bem que ela tem um agitador multifuncional Porque se ela fosse igual a CWH12 Tava fodida Eu não vou ficar colocando mais sabão A água tá lisa, tá bom Esse agitador é excelente Multifuncional, né Mas o multifuncional originalzaço Que vem na Consul Cargo de 8kg Não tem comparação Aquela é maior Por isso que ela é 8kg Porque ocupa mais espaço Se daqui é menor Então ela é 10kg Aqui seria tipo Programa pesado Programa normal Programa Delicado Sem turbo, claro Aí ela faz o primeiro enxá Eu faço o segundo Aquela Esses programas aqui Ela faz dois enxagos Aí aqui ela só faz um Super econômica Aí aqui é o rápido Aí o molho mágico Que é igual ao molho dinâmico Da LTC Ela fica batendo Por tempo indeterminado Se você colocar aqui Aí só na hora que você for Dar um toquinho Um timer Pra ela vir pra cá Que ela vai drenar E se entrefugar Senão ela fica batendo infinitamente Essa máquina é mais velha Que eu Ela é de Nossa Segunda semana De janeiro Janeiro de 2006 Segunda semana De janeiro Eu tava vendo ali também Ou é a primeira semana De fevereiro Muito boa Fazer reforma mecânica Pra vocês Em uma máquina Com a cidade toda Praticamente 15, 16 anos Veio fazer reforma mecânica Sinal que ela é muito boa E a mecânica dela Tá com eixo excelente Eixo prata A gente não tem comparação Hoje em dia As mecânica original É eixo preto Que espana Apodrece O dela não tá espanado Não tá podre O dela tá perfeito Só o tubo Que comeu mesmo Aí deu passagem de água Aí o Né Come o rolamento Aí já era Se essa máquina Fosse minha Eu trocaria só o tubo De centrifugação Só a panela Do freio O rolamento E o retentor E ficaria com a mecânica Original dela Que duraria muito mais ainda Né Essa é a agitação normal e delicado Que eu detesto Isso daqui pra mim é um delicado Isso daqui é normal e turbo Ela não entrou aqui ainda No lavar Ela vai entrar ainda Na etapa lavar E ela tá agitando bastante Gente E ela tá agitando bastante 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 Tchau, tchau. 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 Acabou de jogar um jato, deu uma giradinha. Não quer se entrefugar, não? Tchau. 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 A água se interfuga. Tem que se interfugar bem. A água se afirma. 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 A água se afirma.